Ministério Interior socializa lei migração no asilo para a Autoridade Município Balcal. Ministério Interior socializa decreto-lei número sanolo para a região rua RONOLORES SINIDA, oprimir a aderação lei número sanolo recinida para a região rua sanolo recinrito, para a linha Ministério Alcire e a Município Balcal. Cefi Administração, Serviço Migração ao Ministério Interior, Zúlio Abílio de Sá, informa, objetivo para a socialização lei partilhar a informação da Direção Sira e a Município Balcal para que ele compreenda o Serviço Migração Nian. Nenhum, a socialização lei nos faz com a autoridade no Associação Empresarial Sira e o Serviço Amutu no Nebanjira Deteta Cidadão Estrangeira, a atividade ilegal para que ele informe a lei da Autoridade Migração. O objetivo para a socialização lei partilhar a informação da Direção Sira e a comunidade Sira e o objetivo para a autoridade local, a Associação Empresarial Nibemagangestia, representante a autoridade município Balcal, Rezinha de Souza, considera a socialização importante tebes para a autoridade relevante Sira e durante a iniciatividade ilegal para a Sao Roma. É importante tebes, a lei migração precisa acelerar o que você tem, a ONU, a OS, o Serviço de Controla Ilegal Sira, e temos recursos menos, recursos menos, estamos ilegais, e também isso é parte de tudo, vemos a Raimara, vemos a Sociedade, vemos a Caloja. Atividade e socialização nebrealiza em município Bocau durante a ida, no TIR Plano, se ralamos em município Lauten, Viqueque no Manatuto. José Bocau, Pedro de Almeida, Bairtetel.